Na época da pandemia, tava tendo várias festinhas privadas. E aí o Neymar preparou uma. Quem? Neymar. Neymar. Preparou uma e chamou várias subcelebridades, influenciadores, e eu tava nessa lista. Aqui em São Paulo? Isso. Não, no Rio. Ah, no Rio? No Rio de Janeiro. Sim. E aí, como eu não podia viajar, ele foi lá pra onde tinha muitos influenciadores, assim, tal. E aí era proibido o celular. Era que tipo a festa da Anitta. Chegou, pegava o celularzinho, colocava na gavetinha lá com a assessoria dele, acabou. Pegava no final. Isso, pegava no final. Se tivesse cabeça, depois de tanta bebida, enfim. E aí nessa festa a gente começou a conversar, a gente começou a interagir um com o outro, e aí ele falou assim, vamos no quarto? Ai, Neymar, seu safadinho! E eu já meio trelelé da cabeça, doidinha já. Falei, vamos. Mas não foi só eu, meu amor. Não foi só eu no quarto. Foi Pedro Scooby. Foi outras meninas. Ai, meu pai, tá me dando um calor, gente. Então, ó, arruma água aí pra mim. É, me estupar, eu tive que fazer de tudo. Agora tô aqui, tô brincando, gente. Não se estupar ou não, tá? Mas enfim. E aí lá rolou o quartetão. Como foi? Quartetão. Você? Neymar, Pedro Scooby, mesma pessoa. Quem é a outra pessoa? Pedro Scooby tava no meio da história? Tava. Quem é a outra pessoa? Era uma mulher. Uma mulher da festa lá. É, da festa. Bonita? Gata. Gata. E como que foi? Como que é? Começa beijando a boca? Começou que o quarto tava todo escuro. Narre a suruba pra mim, Sofia. Ah, gente, eu vou falar. Não tô nem aí. Isso, Sofia. Vem aqui pra falar. É isso. O quarto tava todo escuro e aí começou com chupazinho de peito, tirando a roupa pra cá, a roupa voava pra lá, cada um se pegava, um comeu e o outro. Pedro Scooby, Neymar, Neymar, Pedro Scooby. Pera, cara, não, não, pera, não. Como é que é? Um comeu e o outro. Mas quem comeu quem? Desculpa o termo, mas quem? Os dois se comeram. O quarto tava escuro, gente. Eu sei que os dois se comeram. Teve ele Scooby com o Neymar? Nossa, subiu um cheiro de bosta, gente, naquele quarto. Meu Deus. Acho que a pessoa não fez a chuca direito. Gente, o Bartô. Não, eu não consigo nem falar. Fica do meu lado, eu tô com medo. O Neymar. Ô, me arruma um leque que só tá na profissão. Eu tô com medo, gente. Você não tem medo, não? É que você tá na profissão. Olha que a merda que eu tô agitando. Pois. A merda vinha no meu depois. Você está falando que o Neymar penetrou o Pedro Scooby, o Pedro Scooby penetrou o Neymar. Sim. É isso. Sofia, você sabe que isso que você tá falando é muito... É grave, eu sei, eu sei, gente. Sim, sim, que isso vai cair pra cima de você. Como sempre, né? Ah, gente, eu tô falando a verdade. É mesmo. Eu não tenho medo de falar. Isso foi quando? Durante a pandemia? 2020, pandemia? Foi em 2021. 21? É. Foi em 2021, né? Dezembro, não foi o que eu falei pra tu. Dezembro de 21. Isso. Dezembro de 21.